Esse projeto não está comigo, esse projeto foi encaminhado para a sanção presidencial pelo presidente da mesa diretora anterior. Eu não encaminhei nada para a Casa Civil, portanto a matéria está na Casa Civil, cabe à Casa Civil, obviamente, tomar as providências que achar conveniente, encaminhar ela ao presidente da República para sanção ou para veto. Aí cabe à Casa Civil, eu não posso falar sobre um tema que não se encontra mais aqui no Senado da República.